Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui no Perequê, olha quantas embarcações tem aqui E pesca né, a maioria é tudo camarueiro Olha aí que beleza, que a natureza aqui ó Olha só São ricas, olha as montanhas Montanha, olha a praia Olha aqui o Perequê, tem embarcação aqui em terra também ó Cheio de embarcações Olha que bonito que é Isso é domingo Dia 3 3 de dezembro Milhão 2023 Veja quantas embarcações tem aqui nessa região Aqui no Perequê A maioria como eu falei é camarueiro né Tem esse estangone, tá vendo esse estangone do lado da embarcação ali? Ali vai Aí vai duas portas de um lado e duas do outro São quatro portas e duas redes de arrastão Tá bom Mas é bonito ó Olha como é linda essa montanha aqui ó Olha a praia Todo mundo Né Já estamos São 5 e 20 5 e 20 Da tarde né Olha aí Estamos aqui no Perequê Olha como é que é Imenso o Perequê ó Pra vocês verem Né Não é maravilhoso? Esse mundo Tem um barquinho chegando ali ó É ele camarueiro Aquele barco lá Ali são chamados boca aberta Porque também tem os de convés Tá pessoal Mas a maioria aqui é boca aberta Quem é pescador sabe o que eu tô falando Ó Esse aqui que eu tô mostrando aqui Bem de frente aqui ó Esse aí é É de convés Tem porão e convés E esse aqui Tá aqui ó Com Os tangones pra fora Que nem aquele outro ali É tudo boca aberta Entendeu? Não tá o tempo ruim Tem que ter um balde pra tirar água Lá fora tá? Às vezes as imagens aí ó Olha que beleza Olha que bonita a natureza Não é linda? É Vem pra Baixada Santista Cansei de linha aqui de noite Com a minha van Pra trazer o pessoal né As casas de show Que tem aqui Na época Eita tempo bom É isso aí ó Olha o que vocês estão vendo aí Vai lá embaixo Vai na luz Aí aonde o mundo não vê Olha que bacana Não é bacana? Não é formidário? Carro na praia também ali no canto Ó Vai no cantinho tem praia Carro na praia Tem uma outra embarcação enorme ali Entendeu? Um barquinho lá pequeno Chegando Motorzinho Rebocando o outro lá Ah rebocou pra deixar ele Na embarcação ali ó O outro vem no remo Vem no remo ali embaixo Um barquinho verde ali ó Com boca aberta Ele também vai parar Em alguma embarcação ali Ou vai passar direto Tá chamando alguém ali Da embarcação Aqui os pescadores pescam De domingo a domingo Tá pessoal? Sai quatro horas da manhã Chega muito nesse horário Entendeu? É a vida do pescador É a vida do mar Quem vai encarar? Quem vai querer pescar? Tem algum pescador aí? Tem? É já pesquei lá fora Com meu papai Mas vocês verem Essas belas imagens aí Tá vendo? Vou me despedindo de vocês Um forte abraço Da Baixada Santista Marcenaria Campeão TV Celsinho News Sente alerta É isso aí Um abraço a todos De azer Sem esquecer De nenhum inscrito No meu canal Um beijão Coração Do Marcenaria Campeão Fui